bom é isso estamos no mês do halloween como me lembro das boas lembranças quando adorava o halloween melhor coisa e a gente adora igreja dos comércios quem adora você e você e você eu me lembro de uma história de ruim focado entre jeff e blue é uma história sobre fantasia e o espírito do halloween então eu vou lhe mostrar o eu o o o o o O que é isso? I am the one hiding under your bed Teeth ground sharp and eyes glowing red I am the one hiding under your stairs Impres like snakes and spiders in my hair This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween In this town, we call home Everyone hail to the Pumpkin Soul In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise Down that corner and hiding in the trash And something's waiting now to bounce And how you scream? This is Halloween, it is love It's lightning beam Aren't you scared? Well, that's just fine Say it once, say it twice Take a chance and roll the dice Right with the moon in the dead of night Everybody scream Everybody scream You are Donald Halloween I am the cloud of the tearaway face Here in a flash of Donathan Trace I am the who in the car who's there I am the wind walking through your head I am the shadow on the moon at night Filling your dreams to the brim with fright This is Halloween, this is Halloween Halloween, 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 Halloween Halloween, Halloween Halloween, Halloween Tilly up looks everywhere Life's no fun without a good scare That's our job But we're not mean In our town of Halloween In this town Don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise Stutterton Jack might catch you in the back Scream like a bed She'll make you jump out of your skin This is Halloween Everybody scream Won't you please make way for a very special guy? The one and Jack is king of the pumpkin past Shall we one hail to the pumpkin king? Now this is Halloween This is Halloween Halloween, Halloween, Halloween Halloween, Halloween In this town We call home Everyone hail to the pumpkin song Vai! 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 Ai! Ai! Eu vou me On the moon Yes! Você cantou bem Parabéns, hein Obrigado Muito obrigado Jeff, eu não acredito Que você foi colaborado pelo rei Minha capa foi embora Eu não acredito que você foi Celebrado com o rei Eu não sei Por que Acho que é por causa do meu voto Meu voto Meu voto Que você, eu sou Matheus C.H.P, tchau Meu voto E o meu voto Acho que é do voto de todo mundo Menos você Não, eu tirei o seu voto também Você tá de vampiro O Chico tá de Zumbi O Teresio tá de nada O Sr. Pegui também Matilda tá de esqueleto Matheus C.H.P, não sei o que ele tá fazendo O Raul tá de palhaço A Estrela tá de nada E... Blue Eu esperava de você O que que foi? Ei galera, vamos fazer Gostas, olhos ou travessoras? Uhul Vamos lá, vamos lá Porque você não tem nenhuma fantasia Eu vou acender a luz um pouco É porque eu não sei o que aconteceu Eu tô apagando a luz É porque assim Eu não sei o que aconteceu Eu vou escolher Tem muitas que eu gosto Mas tem algumas que eu não gosto Aí não tá Tá Enquanto isso Você vai ser A rainha Na verdade o rei Obrigada De nada Vai ser obrigada Uhum Ok Blue, blue, blue Uh, uh, uh Fala o seu gênero Meu gênero? É, você é menino Ou menino? É... Por favor, fala, fala, fala Todo mundo tem que saber Eu sou... Fala, fala logo Menino Você disse menina? Menino Você falou menina? Sim Legal Hum Hum Então Pai Você tá num Blue Senhora Blue Pega Aquele cartaz que dá bem atrás de você Agora sim Pai É você Tem uma coisa esquerda Se você quiser a fantasia perfeita Vai Vai no palácio do rei do Halloween Peraí Você tá bem? É porque eu fiquei tão Impressada que eu me casquei Poxa E eu queria saber onde é que fica E quantos outros fazem gostosos os professores? Vamos dar a volta Em toda essa casa E sua coroa já tá caindo Ah, pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Blue Ok A gente tá aqui Tá passando novela Sei lá que novela é essa Você tá vendo Você tá vendo um rei do Halloween Por aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Por aqui Não Não Te caça E presta açúcar Ai Boa Você tá bem? Tô bem Te caça e presta açúcar Tá bom Deixa eu ligar Tá quebrado Preça seu celular Parece que sim Ah, mas ignora Vamos pro banheiro Vamos ver se ele mora lá Ok Ah, você tá vendo um tal de rei do... Peraí 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 Sapote Você tá aí dentro O de casa? Ninguém O de casa, empresta açúcar É, não acho que não tem ninguém aqui, ó O de casa, empresta açúcar Ai, tá caindo Tudo bem, eu compro outro Ah, pode ficar com você Ah, valeu Eu compro outro, vai O que? Eu compro outro Tchauzinho Coroa Não se for, eu compro outro Vamos ver se você tá no meu quarto Esse quarto parece mais de menina É o nosso quarto Hum, Spider-Man Peraí Tem um livro aqui Cat, não é um livro É um mapa Um mapa? Ah, pô, acho que você tá cega Ah, é Yeah A fada do Halloween Ela vai nos ajudar, vamos? Eu acho que eu já sei Lembrando que em cada episódio a gente vai lá no sofá Vamos lá Vamos lá Ok, Blue Estilo Simpsons O que eu tô fazendo isso? Não sei Ok Ok, ok Ok, veja se você tá aqui na sala Onde casa? Presta açúcar Onde está? Onde casa? Tem alguém aí? Onde, peraí Onde casa? Presta açúcar Ai Caramba, Blue O que que é isso? Uma fralda? Deixa eu tocar Me ajuda Peraí Tem Olha O mapa Isso Agora Agora sim o mapa Deixa eu ver o mapa Aqui diz que fica Lá na casinha Do lado Do lado Da casinha do Kevin Ele tá em perigo Acho que não Nós temos que ir Tô com muito medo Opa, o que você disse? Eu tô com muito medo Você tá com medo? Então deixa que eu vou Ok, Blue Você tá bem? Tô bem Tá bom Eu vou Alô? Tem alguém aí? Ai, meu Deus do céu Tô com muito medo Para Alguém Aqui Senhora Você viu Um tal de rei Do Halloween? Você viu Um tal de rei Do Halloween? O meu pai Que você tá parando? Sim Seu pai Eu sou a princesa Do Halloween O que? Oh Você é a princesa Do Halloween? Sim Você não quis dizer Rainha? Não A minha mãe Ela está Lá No castelo Putz Ei, ei, ei Então Já que você É a rainha Do Halloween Essas coisas Eu queria falar Opa Oi, cara Oi Eu queria falar Eu queria falar Uma coisa Muito séria Você pode me dar A fantasia Para o Blue Ou a Blue Deixa eu ver Bom É É fêmea É Sabe, né? Eu não sei Se ela é fêmea ou macho Vamos lá Fêmea ou macho Deixa eu ver Aqui E na hora que a Catarina Está aparecendo Então É Cadê? Vamos logo Eu estou o dia todo Minha coroa Espera aí O que? Minha coroa O que você Coroa É a rainha do É a princesa do Halloween Pode vir aqui Tá bom Rainha Eu quero dizer Princesa Eu queria fazer um grande Mas um grande favor Tá Empresta a sua coroa Minha coroa? Então tá Ó Um acordo Se você Dá essa coroa E a gente Termina a dançar a lua Em paz A gente devolve Ela pra você Tá bom Mas vou falar uma coisa Ela transforma Só 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 Uma fantasia Que parece Em 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 ok Em quem? Pode Olha O Blue Eu acho que É Quando tu Tocar Na coroa Ele pode Ter uma Fantasinha Que pode Aparecer com ele A coroa Ah Deixa eu ver o que Quebrou Ela não quebra nunca Tome muito Muito obrigado Blu 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 O que é isso? Uma coroa Ela não quer mais Não me lembra Tá bom Deixa eu ver Blu 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 bl Ué, a máscara foi embora Ah, ela tá falando de novo Que voltou a máscara Peraí Rainha, rainha Ela quer dizer princesa, posso contar uma coisa? Pode Pra esse bizarro não ficar tão longo, eu já sei Ela vai ser A princesa do Halloween E você vai ser a rainha do Halloween Você é uma boa ideia Só que um pouco combinado Vocês nunca podem Perder a coroa? Sim E também, outro combinado E nunca pode também Quebrar a coroa Mas você não falou que ela nunca quebra? Mas algumas vezes ela quebra Por exemplo, com um martelo Começa a relé Ah, tá, tá, tá A cor do Se você quebrar O Halloween O mundo Só Só em cima Pode ser detonado Então nunca pode ser Tá A cor do feito Blue Blue Eu queria falar uma coisa Desde quando Desde que eu te conheci Você é linda Entende? Eu descobri que agora você é menina Eu achava que você era menina Mas você é menina Blue Eu queria te falar uma coisa Você me aceita A ser seu namorado? Eu sou ainda criança Lembra? Sim Beijo Vamos, vamos voltar Muito obrigado Rainha do Halloween Tiranta Ai, foi bom Halloween Galera Javi, cadê sua coroa? Joguei no lixo Peraí, o que? Calma Nós vamos ter Uma nova rainha Peraí, você É uma rainha É princesa Você é menina? Sim Que orgulhoso de você E eu tô namorando ela Vamos ter o melhor Halloween do mundo Peraí Não pode faltar Só o que é? Agora Eu descobri Que essa coroa Faz trechei Susturrar um Então Vamos logo Que a câmera não aguenta mais É Né Olha Então Eu quero que deixe Um pão Um pão Um pão Uhul